Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um DIY bem rápido, fácil, pra nós hidratarmos as nossas unhas, tá? Quem me acompanha aqui no YouTube e também lá no Instagram viu que eu tirei alongamento e eu estou literalmente cuidando das minhas unhas. E o canal, assim, a pessoa que tá me inspirando bastante, sabe, é o canal da Vanessa Blog, Vanessa Nunes Blog, eu acho, alguma coisa assim, vou deixar o Instagram na tela aí pra vocês verem, tá? E, gente, ela dá muitas dicas maravilhosas sobre unhas, cuidados que a gente tem que ter com as unhas, sabe? Eu estou adorando, estou colocando em prática essas dicas que ela passa, né, pra gente e eu estou amando o resultado. Eu já mostrei pra vocês aí nos vídeos aí, pra trás, dois hidratantes, assim, dois olhinhos hidratantes pra gente usar nas cutículas e hoje eu vou ensinar pra você esse óleo bombo aqui, ó, que é um óleo porreta pra gente aplicar nas cutículas, pra hidratar. É ótimo pra quem, como eu, assim, não está tirando as cutículas, sabe? É muito bom. E eu peguei essa receitinha também no canal da Vanessa, só que me adaptei com os produtos que eu tinha aqui em casa. Então você faça também desse jeitinho, pode usar os produtos que eu estou usando ou literalmente o que você tiver em casa, tá? Mas ele chama óleo bomba, gente, porque são vários tipos de óleos que tem aqui dentro e, assim, são muito top pra nossas unhas. Ajuda tanto no fortalecimento da unha, tanto no crescimento da unha e hidratar as cutículas, né, e tudo mais. Então confere o passo a passo aí. Bom, gente, pra fazer esse óleo bomba, vocês vão precisar de um recipiente, algum vidrinho de esmalte vazio, tá? Ou de gloss, enfim, algum vidrinho. Pode ser também até aqueles vidrinhos de conta gota, tá? Não tem problema. Não tem problema também. Esse daqui é de um lip tint velho, que já estava aqui, que eu não estava usando, porque ele não pigmenta. Eu limpei ele. E como é lip tint, eu só passei uma água mesmo, tá? Deixei secar o vidrinho. Mas vidrinho de esmalte, eu limpo ele com acetona, tá, gente? Limpo bastante. Vou precisar de óleo de argã. O óleo de argã, ele é muito bom porque ele é recuperação e hidratação. Então ele é muito bom pra aquelas unhas que estão descamando, que estão quebrando, que tá fraquinha, tá? Esse aqui, gente, eu paguei. O meu esposo que comprou na farmácia pra mim, ó. Ele é da Maxa Farmax. Tem 100ml e ele pagou uns 8 reais nesse vidrinho aqui, tá? Então esse aqui dura pra caramba e dá pra você aplicar no cabelo também depois. Vão precisar também de óleos de amêndoa. Ela é muito boa pra hidratação. Ela é uma hidratação profunda, tá? Ela também é do mesmo vidrinho, ó, da Farmax, 100ml. Vão precisar de óleo de coco e alguma ampolinha de cabelo, sabe? De vitamina E, vitamina A. Isso ajuda bastante. Como eu não tenho, mas eu tenho esse reparador de pontas aqui, ó. Que ele é um serum composto da Anthos. Que ele é um reparador que ele tem. Nele tem o óleo de coco, vitamina A e vitamina E. Então vou usar ele. Como ele é um olhinho e é pro cabelo, também pode usar nas unhas também, tá? Vou usar essa colherzinha aqui como medidor. Porque acho que vai facilitar. Vou colocar... Vou colocar duas colherzinhas de sopas de chá pequenininha, assim, do óleo de argã aqui no meu vidrinho. Vou colocar duas colherzinhas do óleo de amêndoa. Vou colocar duas dessa daqui da ampolinha, né? Do meu reparador de ponta. Ele é bem grossinho, tá? Ó, como o meu vidrinho ainda não encheu, eu vou colocar mais um pouquinho de... Uma colherzinha de óleo de argã. Porque ele é o que tá... Vai potencializar isso daqui, né? Por ele ser recuperador, né? Prontinho, gente. Ó, finalizei o vidrinho. Agora eu vou sacudir pra misturar todos os ingredientes. E ele ficou assim, ó. Ficou uns negocinho... Eu acho que é por causa do óleo de coco, né? Que tá aqui, ó. E pronto, gente. Agora é só eu aplicar aqui nas minhas cutículas e nas minhas unhas. Fazer uma massagem também. Prontinho, gente, ó. Bom, gente. Só voltei pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Ó, o olhozinho é esse daqui, ó. O meu, depois que eu fiz esse vídeo, né? Eu demorei pra fazer essa introdução. Então, o meu já tá bem gastosinho, ó. Tô usando bastante aqui nas minhas cutículas. Uso na mão, uso no pé também. E eu fiz dois vidrinhos, tá? Desse óleo bomba. Eu deixo ele tanto em casa, assim, na sala, que eu fico hidratando direto. E também deixo no carro também. Porque às vezes eu esqueço de hidratar durante o dia. Eu tô no carro, tô lá hidratando também, sabe? Então, é muito bom mesmo, tá? Indico bastante pra vocês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!